Galera, hoje a gente vai jogar Lego Fortnite, que é esse jogo daqui muito bonito, que é a mistura de Lego, Fortnite e Minecraft, porque o jogo é modo sobrevivência. E do meu lado já tem uma galinha, e eu posso fazer galinha... Não, não corre não! Eu faço carinho na galinha e eu consegui um ovo! Olha só que legal! E o nosso objetivo é sobreviver em todo esse mundo, que nem o Minecraft. Eu tô vendo que de começo tem um NPC aqui, ó, que é a Bombardeira Estelar. Ah, é basicamente me ensinando sobre o jogo, né? Como se fosse um tutorial, beleza? Vamos pular aqui tudo que ela fala e... Tá, ela pediu pra eu pegar madeira e também pedra. Aqui tem pedra no chão, eu consigo pegar sem nenhuma ferramenta, que isso? Então a pedra, galera, eu já consigo pegar assim, ó, só apertando E, e eu já pego a pedra. E madeira, eu tô vendo que tem umas árvores aqui perto, hein? Então eu vou pegar um pouco de comida também. Uma coisa que eu vi nesse jogo que eu achei bem da hora é que você sente fome, calor e frio. Ó, e aqui já tem uma madeira. Vamos já bater aqui, ó, na madeira. Muito da hora e beleza! Coletamos a nossa primeira madeirinha aqui no jogo. E com isso daqui, eu acho que já dá pra craftar alguma coisa. Vamos ver, eu consigo fazer uma fogueira. Então eu vou botar a fogueira bem aqui no meio e pronto, a gente já tem uma fogueira. Agora eu preciso fazer uma casa, que é um casebre simples. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Parece que eu vou precisar de seis madeiras. Na verdade, treze madeiras pra poder fazer a casa. E aqui também tem uma bancada de trabalho, né? Que é a bancada de criação, que nem do Minecraft. Então vamos fazer a primeira bancada, que eu acho que é mais importante. Mano, esse jogo tá muito bonitinho, cara. E peraí, tem ovelhas ali! Olha isso, é uma ovelha totalmente feita de Lego. Mano, que coisinha fofa! Será que eu posso fazer carinho na ovelha? Vamos ver. Chegar perto dela... Ah, não, eu coletei faframboesa. É, eu não posso fazer carinho na... Ah, eu tô batendo na ovelha! Nossa, foi mal, ovelhinha! E eu consegui carne! Olha aqui, ó. Eu tô com um pedacinho de carne na mão. Carne de ovelha. Agora, eu tenho que fazer essa bancada aqui. Eu vou deixá-la aqui. E usando ela, galera, eu consigo fazer uma picareta e também um machado. É, pra fazer a picareta e o machado, tá faltando madeira. Então vamos coletar mais madeira. E ela tá pedindo pra fazer uma tocha. É, eu não tô encontrando como faz a tocha. Então deixa quieto. Vamos lá coletar mais madeira. Sério, pessoal. Esse jogo tá muito fofinho, cara. Eu amo Lego, sério. Eu brinquei muito de Lego quando eu era criança. Comenta aí se você gosta de Lego ou não. E também me diz o que você tá achando desse jogo, beleza? Eu tô achando simplesmente incrível. Genial. Tô até pensando em lançar uma série no canal. Jogando aqui Lego Fortnite. Tá, vamos coletar mais um pouco de pedra. Beleza. Eu acho que agora já deu pedra, né? E também madeira. Eu já posso craftar alguma coisa. E tá cheio de ovelha aqui perto, hein? Nossa, aí tem vaca! Olha isso! Tem vaquinha! Vamos interagir com a vaquinha. Galera, tem uma casa ali, hein? Tem uma casa ali no meu mundo. Será que é uma vila? Daqui a pouco vamos lá explorar, hein? Tô curioso pra saber o que tem naquela casa. Eu acabei coletando leite aqui da vaca, tá? E vamos terminar de fazer nossas construções aqui, que é importante. Galera, eu acho que primeiro eu vou fazer a casa. Que é esse casebre aqui, ó. Eu vou deixar esse casebre aqui do lado. Ai, eu tenho que começar a construir nele, ó. Primeira parede fica aqui. Tá? Aí agora tem esses suportes aqui do lado da casa. Beleza. O piso. Acho que eu tenho que sair do piso. Tá? E acabou a minha madeira. É, acabou a madeira. Eu preciso coletar mais. O pior é que a madeira tá sempre ficando mais longe agora, né? Eu já tô coletando tudo que tá perto. Vamos quebrar então mais essa árvore, pessoal. A gente vai explorar aquela casa lá que eu falei, hein? Beleza. Consegui três madeiras de uma vez. Tem mais madeira aqui no chão. Isso aqui que tá me ajudando. Pedra também, que é importante. E eu acho que tá começando a anoitecer, hein? É, isso aqui vai ser um problema, galera. Tá, vamos terminar de fazer a nossa casa. Falta esse telhado aqui. Essa parede que fica em cima. E a casa tá pronta. Beleza. Agora na... Ah, não. Falta mais uma coisa aqui em cima. Agora sim a casa tá pronta. E agora eu posso fazer minha cama. Que é muito importante, né? Pra gente poder passar a noite aqui do jogo. Então a cama... Será que eu já consigo fazer a cama? E tá faltando madeira mais uma vez. E tá ficando de noite. É melhor a gente acelerar pra conseguir essas madeiras. Senão a gente tá ferrado se não conseguir a cama. Será que eu consigo quebrar essa árvore aqui? Essa árvore tá parecendo grande. É, eu não consigo. Eu acho que pra quebrar árvore grande, só com machado. Então eu vou pegar esses galhinhos aqui no chão, ó. Que já é uma ajuda. E quebrece as árvores mais finas aqui pra conseguir madeira. Vai que de noite aparece o zumbi, o creeper, o esqueleto. Eu não sei se tem creeper aqui, né? Mas sei lá, vai que aparece alguma coisa perigosa de noite. A gente tem que tá preparado. Nossa, tem um lobo aqui perto, hein? Tá avisando no Morradá que tem lobo perto. O lobo é perigoso. Ele pode querer me morder. E eu não tenho arma nenhuma pra lutar com ele. Beleza, galera. A gente tá cheio da madeira. E agora é só craftar a nossa caminha. Engraçado, né? Aqui no Minecraft a madeira, pra fazer a cama, usa madeira e lã. Aqui é só madeira. Então deve ser uma cama não muito confortável, eu acho. Ah, eu posso quebrar minha bancada. Não acredito. Eu pensava que ia dropar a bancada. Eu acho que só dropou o material. Vou fazer o seguinte, galera. Colocar a minha caminha aqui dentro da minha casa. Ok. Que barulho é esse? Que susto! Tá? E eu também vou colocar a minha bancada aqui dentro da casa. Que é importante. A bancada dentro da casa. Será que ela tem que dormir também? Eu acho que não. Ó, designa a cama. A minha cama. Ok. Então, eu dormindo aqui, eu acho que o jogo vai ficar de dia. Né? Galera, o tempo não tá passando. Será que demora assim pra ficar de dia aqui no Lego Fortnite? É, por algum motivo eu tô deitando na cama e não tá ficando de dia. Será que eu preciso fazer uma caminha pra ela aqui também? Eu não sei, mas eu tô com medo de gastar recurso e não sei isso. E não por isso, eu vou jogar de noite mesmo. Vamos enfrentar a noite aqui no Lego Fortnite. Mas o problema é o seguinte, galera. Quanto mais eu me afasto da minha fogueira, eu começo a sentir frio. E tem uma aranha me seguindo. Nossa, eu tenho uma espada. Ela matou a aranha pra mim. Caramba, que legal. Vamos ver o que eu posso craftar aqui ainda. Eu vou fazer a picareta e também o machado, né? Que vai me ajudar pra caramba. Craftado. E aqui tá a tocha. Eu vou fazer tocha também. Porque com a tocha, né? O mundo vai ficar escuro. Aí pode ser complicado andar por aí sem uma tocha. E olha isso que eu falei. Só de sair de perto da fogueira, eu vou ficando com frio. Mas com a tocha, eu consigo me aquecer. Então, eu posso andar pra qualquer lugar com essa tocha da mão. Que coisa que eu não tenho no Minecraft, né? É que a tocha não ilumina na sua mão. E vamos andar até aquela casa. Eu tô muito curioso pra saber o que tem lá. Peraí, parece que tem um bicho ali andando, hein? Meu Deus, tem esqueleto! Caramba, tem mobis aqui de noite! Eu vou ter que lutar com eles usando o machado. Eu espero que ele não tenha um arco e flecha. Ah, não, tô com frio. Sai! Nossa, ele tá muito tanto... Sai, morre. Morre. É, pessoal. Isso aqui vai ser um pouco perigoso. Eu acho que deu uma boa ideia explorar de noite. É melhor esperar o negócio ficar de dia. Caramba, isso aqui é muito perigoso, cara. É melhor voltar pra minha casa. Mas pior que se eu pegar o machado pra bater nele, eu vou ficar com frio. Ou será que eu posso colocar essa tocha no... Ah, eu posso botar a tocha no chão. Aí aqui... Ah, não! Ele tá aqui! Que isso? Chegou um esqueletão. Toma! 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 Sai, esqueletão! Beleza! Eu consegui ossos. E vamos aqui, ó, quebrar essa árvore. Caramba, isso aqui foi muito perigoso. E olha só, a gente cobrou uma árvore gigante. E eu tô vendo que a próxima coisa que eu tenho que fazer é craftar isso aqui, ó. Praça de vila. Eu vou conseguir fazer uma vila ao redor da minha base. Então, vai aparecer o Teonjo pra me ajudar? Vamos descobrir agora. Eu vou tentar fazer isso, tá? Só preciso de mais um pouco de madeira. Já tem madeira aqui no chão. Tá? Eu espero não encontrar mais esqueletos. Aqui tem uma árvore. Olha só esse gráfico, galera. Isso aqui tá muito legal. Vamos deixar essa tocha aqui, então. Vou ficar perto da tocha pra eu me aquecer. E vamos quebrar essa madeira. Tá? Ah, tem um esqueleto chegando. Tem um esqueleto chegando, que eu tô vendo. Tá? A gente conseguiu pegar a madeira. Eu acho que agora eu já posso fazer a nossa praça de vila. E eu vou ter mais NPCs pra conseguir me ajudar. Praça de vila eu vou botar bem aqui no centro. Eu vou botar aqua azul. Vai, eu gosto muito da aqua azul. E o ícone vai ser uma torre. Pronto. E com isso, a gente tem uma vila? Será que é isso? Olha só isso. Que legal, pessoal. Pelo que eu tô vendo, eu posso pedir pra galera da minha vila pegar madeira pra mim, coletar animais, coletar pedra. Isso aqui tá muito incrível. Caramba, é como se eu estivesse no Minecraft e eu estivesse controlando os aldeões. Pedindo pra coletar madeira e recursos pra mim. Eu só não sei mexer nisso aqui ainda. Aproveitando que tá ficando de dia, eu vou aproveitar pra coletar muito recurso. Pra gente poder craftar mais coisas. Eu tô vendo que a gente vai precisar. Tem como fazer aqui, ó. É uma grelha, que vai precisar de muita pedra. E também uma serraria, que vai ser muita pedra e também madeira. E também tem coisa pra colocar aqui na vila, tipo esse marcador de mapa. Então tá, pessoal. Vamos pegar bastante recurso aqui agora. Ó, eu já consigo fazer a serraria. Tá? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou criar casa pra cada equipamento desse. Eu acho que é mais interessante fazer isso. Porque eu já vi que não tem como usar o equipamento quando ele tá na chuva. Então por isso eu vou criar aqui mais um casebrezinho. Ah, tem como fazer uma casinha melhor, ó. Eu vou precisar de mais um pouco de madeira. Eu vou fazer essa casa melhor aqui. Falta só mais um tiquinho de madeira. E ela vai ajudar a gente a colocar nossas coisas. Vai ficar mais organizado. Beleza, agora eu posso fazer esse casarão aqui, ó. Eu vou deixar bem do lado. Isso aqui vai ficar muito legal. Agora é só construir. É, só que eu acho que vai faltar madeira, será? Ok, vamos colocar aqui agora. Agora falta colocar as vigas. Aqui, ó. Outra viga. Onde é que fica outra viga que eu não tô vendo? É aqui. Aqui, beleza. E vamos colocar as paredinhas também. Sério, tá muito legal jogar esse jogo. Tô adorando. Falta só fazer outras partes aqui. Aqui também. Eu queria que no Minecraft fosse fácil construir assim, né? Que já tivesse a casinha pronta e era só clicando. Agora vamos fazer... Tá faltando viga ainda? Onde será que tá? Aqui, ó. Nos lados. Aqui, aqui. E agora é só o telhado. E pronto, galera. Vamos finalizar a nossa casinha. Pronto. Mais uma casa pronta. Essa casa tá um pouco feia. Ah, não. Ainda falta ali, ó. Um pequeno detalhe ali em cima. Será que é desse lado? Aqui, tá. E esse detalhezinho aqui. Pronto. Agora sim. Casa concluída. Olha só que da hora. Eu também vou fazer esse marcador de território. Eu vou deixar bem aqui. Vou deixar na cor amarela. Eu acho que agora com isso, se eu apertar M, eu consigo ver onde tá a minha base. Tá vendo? Isso aqui é muito interessante. Pessoal, acabei de entender como funciona esse negócio aqui da vila. É só clicar aqui, ó. E se eu conseguir mais duas madeiras, eu vou ganhar o serviço de coleta. O pessoal vai começar a trabalhar pra mim. E eu tô louco pra isso. Então vamos conseguir isso agora, hein? Só preciso de duas maderichas. Já tem uma madeira aqui no chão, beleza? Outra madeirinha aqui no chão. E pronto. Vamos aprimorar a nossa vila agora e conseguir esse serviço de coleta. Tá. Então é só clicar aqui, aprimorar a vila, aprimorar. Pronto. A gente conseguiu o negócio de coleta, eu acho, né? Aí como é que usa isso que eu não sei? Nossa, já tem aqui a galera trabalhando pra mim, ó. Na minha vila. Chegou o carinha que coleta, que antes ele não tava aparecendo. Ele é o fazendeiro. Que da hora. Do nada apareceu aqui na minha vila. Não tem cama. Eu tenho que fazer uma cama nova pra ele, pra ele dormir. Tá. Cadê a imobília? Cama. Botar a cama do fazendeiro aqui, ó. Tá. Agora eu vou falar com ele de novo. Será que ele vai? Pronto. Beleza. Agora ele tá morando na minha vila. E essa cama é a dele, ó. Tá aqui, ó. Cama de fazendeiro. Que da hora. Isso aqui tá muito legal. E com o tanto de recursos que eu coletei, eu já consigo fazer aqui, ó. Vamos ver a serraria. Que eu tinha madeira, só que acabei de gastar na cama do fazendeiro. Então eu vou fazer aqui a grelha, que é importante. Eu vou deixar aqui, ó. A grelha. Que é pra gente poder assar comida, né. Só pode ser pra isso aqui, ó. Realmente pra gente poder assar comida e recuperar mais ainda. E também tem como fazer a serraria. Que eu posso fazer outras coisas pra serraria aqui. Mas galera, esse daqui é o Lego Fortnite, tá. Eu adorei jogar esse jogo. De verdade. Se der, se eu ficar jogando mais oito horas seguidas. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês curtiram esse jogo, eu vou trazer mais vezes aqui no canal, tá bom. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!